o cheiro do mato a folha erva é uma planta fedorenta humus o cheiro da mata ca ca ting ca ca ting The Forest Smell Le Parfum de Forêt L'Aroma Silvestre The Balm de Rue K.A. Cating 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 K.A. Emato, folha, árvore, vegetal K.A. C.A. K.A. Cating K.A. Cating K.A. Cating K.A. Cating K.A. Cating K.A. Cating Obrigado.